Oi, eu sou a Karina, da Khan Academy, e esse é o Paulo, do time de comunicação da Khan Academy Brasil. Olá, neste vídeo vamos mostrar como a experiência dos alunos na Khan Academy. Paulo, quem é considerado um aluno na Khan Academy? Na Khan Academy, nós referimos a todos os estudantes como os alunos. E do ponto de vista do professor, todos os seus alunos são alunos na Khan Academy, e você também pode ser um. Muito bom! E por onde os professores podem começar para entender a experiência do aluno na Khan Academy? Para começar, acesse sua conta da Khan Academy. Depois, selecione o botão de navegação com o seu nome no canto superior direito da tela. No menu suspenso, selecione Página Inicial do aluno. Você verá a página inicial do aluno na tela, o que eles veem quando acessam a Khan Academy. Uma dica rápida, sempre que o aluno clicar no logo da Khan Academy, independente da página que estiver, ele será levado para esta página inicial se estiver feito o login. Do lado esquerdo da tela estão as turmas do aluno e também as recomendações e metas definidas pelo professor. Como pode ver, as metas de domínio de curso e as recomendações do professor podem ser acessadas com um clique. No guia Recomendações, os alunos podem facilmente ver as próximas recomendações e trabalhar nelas diretamente dali. Na guia Domínio do curso, os alunos veem as metas de domínio que você, professor, atribuiu e o progresso deles nessas metas. Na guia Progresso, eles podem ver o registro de atividades. Este mesmo relatório está disponível para o professor, ao clicar em um aluno da sua lista. Nós exibimos este relatório tanto para o professor como para o aluno, para facilitar o acompanhamento do progresso e as reuniões entre o professor e o aluno sobre o progresso nas atividades. Clicando em Professores, os alunos podem ver todos os seus professores atuais e se juntar a uma nova turma, informando o código da turma. Nesta página, os alunos também encontram um resumo das últimas atividades realizadas, pontos de energia e medalhas conquistadas. Obrigada, Paulo. Parece um lugar muito útil para os alunos acompanharem o progresso do domínio, as recomendações e o aprendizado em geral. Pode nos mostrar o que os alunos veem quando selecionam as metas de domínio? Claro! Quando os alunos clicam aqui em Domínio de Curso, eles conseguem ver quais são todas as metas de domínio disponíveis para ele. Então, ao clicar, aparece a página do curso, onde podem trabalhar no seu próprio ritmo. O que você está vendo aqui na página do curso são as várias unidades que compõem o curso e o progresso do aluno no domínio de cada unidade. Abaixo do nome da unidade estão as lições da unidade. Ou seja, a minha unidade aqui é números, conhecendo os números, e as lições são função dos números, contando, entre outras. Ao clicar em uma lição ou unidade, os alunos têm a opção de passar direto para a prática. Aqui, do lado direito, debaixo não está escrito prática. Vou ver o material didático, abaixo aqui da palavra aprender. Há alguns tipos diferentes de práticas no sistema de domínio da Khan Academy. São os exercícios, que são oportunidades dos alunos aprenderem habilidades individuais de maneira isolada. Ou avaliações, nas quais os alunos fazem uma revisão que mistura várias habilidades. Os diferentes tipos de avaliação abordam diferentes quantidades de conteúdo. Os questionários são uma revisão que aborda as habilidades de uma lição. Os testes de unidade, eles são uma revisão que aborda as habilidades de toda a unidade. E os desafios de curso, são uma revisão que aborda as habilidades de todo o curso. Legal! E como a Khan Academy avalia se os alunos têm domínio das habilidades que estão aprendendo? Conforme os alunos trabalham no conteúdo, a Khan Academy avalia o nível das habilidades deles e atribui uma classificação de tentativa, familiar, proficiente ou dominada. Esses níveis aparecem nos relatórios de progresso do professor. Mas, os alunos podem entender rapidamente em que nível estão olhando a imagem da torre ao lado de cada habilidade. Um bloco para familiar, dois para proficiente e a coroa para o dominado. Quando os alunos estudam as habilidades de forma isolada, o nível máximo que podem alcançar é proficiente. Para alcançar esse nível, eles precisam responder corretamente todas as perguntas na prática da habilidade individual. A única forma de alcançar a classificação dominada é provando que podem acertar perguntas relacionadas a essa habilidade em um contexto misto. Então, eles precisam fazer as avaliações para alcançar esse nível final. Assim como um teste de unidade. Se o aluno fizer o teste da habilidade acertar de 70% a 99%, ele alcançará o nível familiar. Se ele acertar menos de 70%, será considerado tentativa. Puxa, muito bom. Vi um banner dos desafios de domínio na página do curso. O que são os desafios de domínio? Karina, os desafios de domínio são uma forma de os alunos revisarem e praticarem as habilidades que aprenderam em um curso. Eles são desbloqueados quando o aluno atinge a classificação familiar em mais de três habilidades, e continuam sendo desbloqueados a cada 12 horas depois disso. Eles também são outra maneira, além dos testes de unidade e desafios do curso, de os alunos subirem ou descerem de nível em habilidades com as quais já estão familiarizados. Os desafios de domínio são oportunidades para os alunos praticarem de forma personalizada e recorrente as habilidades que já começaram a praticar. Pesquisas mostram que retomar as habilidades de forma espiralada ao longo do tempo e em várias lições é essencial para minimizar a perda do aprendizado e melhorar a retenção de conhecimento. Você mencionou que os alunos podem ver as recomendações do professor, mas como os alunos sabem quais recomendações devem fazer? Então, Karina, na página inicial do aluno, que você pode encontrar clicando no logo da Khan Academy, os alunos podem selecionar recomendações no campo da esquerda, abaixo de cada uma das turmas. Ali, os alunos podem ver recomendações ativas e atuais ordenadas por prazo, como a mais próxima no topo da lista. Cada recomendação mostra o título da atividade, o nome da turma, a data e o horário de entrega e o status da recomendação. Se a recomendação for um vídeo ou artigo, ele será mostrado como concluído, não concluído. Se a recomendação tiver perguntas, ela mostrará a melhor pontuação do aluno. Ao clicar no nome ou status da recomendação, que serão mostrados com o botão de iniciar para novas recomendações, o aluno será levado diretamente à recomendação. Se o aluno quiser acessar recomendações mais antigas, basta clicar na guia de recomendações anteriores no topo da página. Isso é muito útil. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, Karina. Esperamos que este vídeo tenha ajudado vocês, professores e pais, a entender melhor a experiência do aluno na Khan Academy. Até a próxima.